Fala aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rainbow Six Siege Jovem Sim E vamos hoje jogar com o VR, com o HTC Vive, eu vou jogar de Bucky e... Porque vai ser um desastre, bom, vai ser um desastre, é o seguinte, eu já fiz uma gravação aqui, mas aí falhou o meu microfone Mas agora ele voltou, eu reconfigurei ele aqui porque eu mexi no meu setup por causa do VR de maneira geral E aí agora estou gravando aqui, atendendo a pedidos o Rainbow Six Siege Mas a parada é a seguinte, o Rainbow Six, ele não é um jogo feito para o VR, tá? Então ele não foi feito para jogar com esta merda Então o que vai acontecer? Ele vai ser adaptado, na tela o que vocês estão vendo gravado aí é o meu desktop Que é o que eu consigo gravar, certo? Mas resumidamente é isso, se eu virar para a direita, virei para a direita, se eu virar para a esquerda, virei para a esquerda Ok? E esse é o processo, jovens, não tem mágica no bagulho É meio que uma simulação do mouse, né? O jogo foi feito para a mira ficar no centro da tela e a mira sempre vai estar no centro da tela Eu tenho controle, obviamente, com o mouse, né? Então eu não preciso necessariamente mexer a cabeça Mas dependendo de como eu mesclar as coisas Então se eu jogar o mouse, jogar a cabeça e não sei o que Eu vou ficar muito louco, eu vou passar mal e eu vou ter em jogo Então, para jogar com o VR, você tem que ter muita frieza em cada um dos seus movimentos E muita consciência do que você está fazendo, porque deixa muito difícil Na minha visão aqui também, eu estou passando o jogo em duas telas No PC e aqui no óculos Ó, mexer a cabeça e ele mexe, é terrível isso E a mira sempre no centro da tela, né? Então tipo, olha, centro da tela, centro da tela, isso não sai E é essa dificuldade Eu estou tendo toda a imersão do bagulho Isso é muito maneiro Eu estou aqui jogando com vocês, obviamente vocês estão vendo só a tela normal Mas eu estou vendo, eu estou tendo muita imersão, muita imersão mesmo assim Mas é, em questão, uma coisa que importa muito Principalmente quando eu estou jogando FPS, que nem o Rainbow Six e tal É o desempenho, sabe? E jogar no VR, automaticamente quer dizer que eu estou abdicando de ter desempenho Manja? Eu fui avistado Tem uma câmera ali, eu não lembro onde fica essa câmera direita Ainda mais agora que eu não estou vendo Ai meu Deus do céu, deu ruim Eu vou fazer o seguinte, eu sei que daqui eu consigo Eu tenho um suppression fire aqui Beleza Então assim, a impressão que eu tenho é realmente que tipo Eu, Patif, estou atrás de um sofá neste exato momento, sabe? Isso é muito legal Só que se eu, ó, eu mexer a cabeça para falar Eu tiro a câmera, a mira do lugar Isso dificulta demais a minha vida, tá ligado? Ai, meu jogo está reconfigurado, cacete Tem um cara aqui, ó Não, aqui é um péssimo lugar para fazer isso Tá É o seguinte O cara errou a C4 Calma aí Como vocês podem ver é muito difícil O ponto 1 Imersão É muito grande O que é bem legal Mas dificulta para cacete tudo Eu deixo de ter visão periférica Por incrível que pareça A minha vista fica muito mais focal Porque também tirou nem vida aonde E isso é um problema muito grave Eu não sei se vocês tiveram visão periférica desse cara Mas eu não tive a visão periférica desse cara A minha visão fica muito centralizada Porque ele até estava aqui no cantinho do meu olho Mas como é que eu enxergar, tá ligado? É muito grande para mim As coisas estão meio expandidas Então a experiência realmente é imersiva É muito legal, tá ligado? Mas é impossível de jogar Fica impossível de jogar Porque eu perco desempenho para cacete Quando eu faço isso, né? Esse brother, por exemplo Eu acho que ele não viu o cara ali do lado Mas eu vi Porque eu estou mega focado Na visão central Ai, ai, ai Meu Deus do céu Nossa, o cara foi muito rápido A minha partilha com a 12 Meu Deus Então É muito legal Eu não sei onde é a tecla U Senão eu ia falar para esse amiguinho aí Ô Bruns Tem um cara em cima de você aí Tá a Valkyrie Ele está no andar de cima Isso Nossa linha de cima aí Toma cuidado Então Cara É uma mistura de legal Com muito difícil Tornando a jogabilidade Praticamente impossível É um mix muito engraçado Das coisas, né? Porque é o que eu falei O jogo não foi feito para isso Então Consequentemente Tem uns sérios problemas Para jogar um jogo Com isso Mas não deixa de ser divertido Para caralho Não deixa de ser imersivo Para cacete, sabe? Você fica tenso mesmo Você já não gosta de morrer No Rainbow Six Você fica com medo De levar o tiro, brother Isso é muito legal Eu gosto bastante da ideia Vai, fodeu Vai, fodeu Eita, porra Tá, ele segurou ali Só sabe Eita, nós Eu tenho um pouco de inveja De quem está enxergando normal Nesse momento Porque eu estou sofrendo muito Pior que essa é a segunda partida Que eu estou jogando Porque o primeiro vídeo Como eu falei Eu perdi Doze partidas Já passando vergonha Ele não vai conseguir Oh, louco Na treta Não, eu tinha um cara Deitado embaixo Pelo jeito Mas foi boa Foi boa Mano, muito maneiro É muito legal jogar assim Não é ruim não É complicado Mas é muito legal Dificulta muito o gameplay Mas é muito legal De verdade Vamos para mais um round Agora vamos defendendo Talvez eu não consiga jogar Todos os rounds Porque Como o jogo não Oh, meu Deus do céu Eu queria pegar o Smoke Não, mano, cara Não Vou pegar o Dock O Hulk É o Hulk Dock não Porque pelo menos Eu posso ter uma utilidade Que é a de Meu Deus do céu Então Ai, cacete É muito difícil Porque me dá um pouco De enjou, tá ligado Porque o jogo Não é feito muito pra isso Então qualquer balançadinha Na cabeça A mira do jogo balança É muito estranho E Eu não sei Os jogos do VR mesmo Tipo, se você mexe a cabeça Não influencia tanto Quanto um jogo desse Sabe Tipo, meio que sua cabeça Vira o mouse E isso é bem esquisito E eu não consigo jogar o bagulho Porque eu troquei as teclas E tenho que acostumar com isso Beleza Toquei as teclas Porque mandar facada aqui É bem melhor, né Então eu vou Inclusive quebrar uma parede aqui Ver se eu consigo pescar Algum bobão ali E agora, por exemplo Tá dropando meus frames Tá ligado Porque tipo, é muito pesado Rodar o jogo Aqui e ali Enfim É difícil, jovens Não, realmente Não é boiada Cadê o carrinho Eu não vejo o carrinho 10 segundos E aí Beleza Vamos posicionar esse negócio Por aqui 5 segundos Será que eu consigo pescar Alguém nessa merda aqui? Os inimigos localizaram Container biológico Está doa Não spawna mais ali, né Acho que eles desligaram Aquele spawn Se não me engano Olha ali, olha Tá, não dá não Tira a cara Patóqueles Você não está com condições De tentar pescar ninguém Hoje Ficar de olho aqui Que já quebraram ali Eita porra Tentaram meter um Cluster ali Caralho Sério Já tinha a cara ali? Está do lado Beleza Ah, ele vai passar um cara ali Caralho É muito tenso Entrou alguém Não deu Não tinha como Foi Bucky, mano Se não fosse Bucky Eu teria matado Caralho Bom, tudo bem Que se não fosse Bucky O cara não teria enfiado A cara dele na janela, né Mas é muito difícil Realmente jogar, jovens Me estuprou, né Amiguinho Me estuprou Bonitamente Deixa eu mudar A câmera pra alguém Porque pra assistir É muito melhor Eu precisaria de alguém Pra carregar o meu time Nessa brincadeira aqui Porque Eu oficialmente Jogando com isso aqui Você acaba sendo duro Mas aí fica o meu conselho Não é recomendado fazer isso Esse jogo só funciona Com VR A base de gambiarra Não é como se você pudesse Colocar qualquer jogo Pra rodar no seu VR E Cara, jogar jogos Que não são feitos Pra rodar no VR No VR É cagada É vacilo Seu estômago embrulha É É complicado É complicado Mas enfim Fica legal Inclusive eu tô bem enjoado Acho que eu não vou nem conseguir Terminar essa partida aqui Porque o meu estômago Tá todo embrulhando Mas enfim Eu acho que deu pra você Nossa, olha É bem melhor Gente, enxergar assim É outra coisa Como é bom ter nossos olhos Respirando, né Mas enfim Se vocês gostaram Eu vou tentar trazer mais jogos Assim É muito difícil realmente Trazer jogos que não são feitos Pro VR Pro VR Mas eu gosto de compartilhar A experiência pra vocês Porque algumas pessoas Gostaram Ah, como seria jogar Como seria estar O CS foi muito mais Fácil de jogar Do que o Rainbow O Rainbow realmente Fica bem difícil de jogar Mas enfim Deixa aí nos comentários O que você achou Se você tem algum jogo Que você sugere que eu traga E é isso aí Muito obrigado Por ter assistido Desculpem por ter acabado antes Eu estou realmente Passando um pouquinho de mal Então eu vou melhor Parar por aqui Mas é nóis Um benzinho pra vocês Até a próxima E valeu